É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Passa nada sem passar Nós derrubamos a fuma da suruba no particular Abatecida de balada pura se quiser tu pula tu pode sentar Pisa bateu na metida safada tesão bateu de outra ela não aguentou Pede bobotar que eu vou pôr amor Pede bobotar que eu vou pôr que eu vou pôr Pede bobotá que eu vou pôr amor, que eu vou pôr amor, que eu vou pôr amor Pede bobotá que eu vou pôr, que eu vou pôr vai Vou te ver pra te botar, te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Vou te ver pra te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trempa pra mim, a louca do seu gozar Vou te ver pra te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trempa pra mim, a louca do seu gozar Vou te ver pra te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vou fazer tremei pra minha logo quando você gozar Faça nada, se passar, nós derruba a fuma da suruba no plano